...de homicídios assumiu essa investigação, mas nós estamos reforçando o policiamento em toda a nossa linha de fronteira, principalmente nas cidades gêmeas de Porto, Porto, Pedro, da Cavaleira, das sete linhas, mas o Estado é justamente para... Opa! Um minutinho que está entrando uma chamada de vídeo e a gente perdeu o contato ali. Vamos tentar já já retomar a conversa com o secretário. O senhor estava falando sobre os trabalhos que estão sendo feitos nesse momento em conjunto com a Polícia Federal e também com o governo do Paraguai, com relação à situação na fronteira ali do Paraguai com o Brasil. Cadê o secretário? Está de volta? Agora sim, secretário, nos perdoa. Entrou uma ligação aí na frente. Agora vamos conseguir conversar com o senhor. Cecília, como eu dizia, neste momento, os órgãos de segurança têm que estar muito integrados. Aqui no Mato Grosso do Sul foi inaugurado recentemente, em agosto,